Olá, crianças! Tudo bem? Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo dessa unidade. Na aula passada, a gente começou a aprender um pouquinho sobre prepositions, que são palavrinhas que a gente usa para falar sobre a posição de algumas coisas. Então, a gente aprendeu a falar in, on, behind, under, né? E hoje, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso, só que de uma maneira diferente. A gente vai aprender a construir frases completas para usar essas preposições. Então, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês, para vocês poderem acompanhar e entender bem direitinho. O nome desse conteúdo é There Be, e vocês vão entender por quê. Olha só. There Be, a gente é usado para falar sobre a existência de alguma coisa. Então, a gente usa a palavra There, deixa eu pegar aqui. O Coisinha, que eu uso toda vez, né? Que a gente usa a palavra There, acompanhada do verbo To Be, conjugado, para falar sobre a existência de algo. O verbo To Be, a gente estudou antes da pandemia. Estudamos na escola, nas aulas presenciais. Eu sei que talvez vocês não se lembrem, mas a gente vai dar uma relembrada na cabeça de vocês. Então, lembrem-se que o There Be, ele é formado por três palavras. Am, Is e Are. Só que nesse caso, a gente só vai usar o Is e o Are. E aí eu vou explicar melhor mais na frente. Mas, o There Be, ele pode ser, ele vem acompanhado da palavra, é a palavra There junto com o verbo To Be. E ele pode ter três significados em português. Ele pode significar haver, ele pode significar existir, e ele também pode significar ter. Expressando uma existência de alguma coisa, e não posse. Não no sentido de eu tenho um celular, mas eu posso dizer, tenho um celular em cima da mesa. Então, é pra isso que a gente usa, a gente usa o There Be, certo? Então, aqui a gente vai sempre ter There Is ou There Are. E vocês vão entender qual é a diferença entre um e outro. There Is, a gente usa no singular. Então, por exemplo, aqui eu tenho um livro em cima da mesa. Então, quando eu for construir a frase, eu vou usar There Is. Vamos lá, a gente vai construir essa frase agora. Essa frase, se eu tenho um livro em cima da mesa, eu vou colocar There Is One Book. E aí o livro está em cima. Lembra que a gente estudou a preposição em cima? On, da mesa, on the table. There is one book on the table. Tem um livro em cima da mesa, certo? Agora, já que a gente vai usar o There Are, né? Vamos ver como é que a gente vai usar o There Are. Ele é usado pra falar de mais coisas. Então, pra vocês se lembrarem, muito importante aqui, o There Is... Cadê? Deixa eu pegar uma setinha aqui. O There Is, ele é usado para... Ele tem uso diferente do plural. Do There Are. Por quê? O There Is nós usamos para singular. E o There Are nós usamos para o plural. Certo? Então, como é que fica essa frase? Agora que a gente fez aqui que tem o There Are, tem um, dois, três, quatro livros. Tem quatro livros. Então, eu vou usar o There Are, né? There are four books on the table. Viu como é fácil? Não é muito difícil. É só a gente se acostumar com o uso de cada um. Certo? Então, pra fixar bem... Deixar bem claro na cabeça de vocês. There Is singular. There Are plural. Ok? Então, vamos continuar. Então, vamos ver aqui outros exemplos. There is a cat in the box. Então, there is a cat in the box. Tem um gato dentro da caixa. There are two cats under the table. Então, aqui eu tenho dois gatos em cima da mesa. Eu não estou falando desse gato que está em cima. Eu falo dos gatos que está embaixo, na verdade. There are two cats under the table. Certo? É muito fácil. Mas aí, existe uma forma negativa que a gente usa para falar quando as coisas não estão em determinado lugar. E nessa forma negativa, é muito fácil. A gente só vai acrescentar a palavra not. Fica o there. Aí, a forma do verbo to be, que é is or are. Depois, o not e o resto da frase que a gente chama de complement. Olha como vai ficar. There is not a pool in my house. Não tem uma piscina na minha casa. Pool quer dizer piscina. Certo? Então, there is not a pool in my house. Viu como é fácil? É muito tranquilo. Muito fácil mesmo. Então, agora, para praticar, vocês vão fazer das páginas 52 até a página 54. Na 52, a gente tem aí uma figura com várias... com três crianças, o Bob e dois amigos. E aí, a gente tem que criar frases usando there is e there are para falar dos objetos. Então, por exemplo, na letra A, what is on Bob's desk? O que está em cima da mesa do Bob? Aí, você vai colocar lá. There is... Ou there are... Na letra B, what is in the school bag? O que está dentro da mochila? Letra C, is there a girl in front of Bob? Yes or no? Na letra D, who sits behind Bob? Quem senta atrás do Bob? Você vai, sei lá, usando there is, fulano de tal. Certo? Se não souber o nome, se não tiver o nome, você bota boy, girl, quanto faz. Depois, já embaixo, você vai responder sobre você. A primeira pergunta, o que tem na sua mochila? A segunda pergunta, quem senta na sua frente? E na terceira pergunta, quem senta atrás de você? Certo? Na página 53, você vai apenas observar a figura e marcar a preposição, a preposição correta. Se está on, in, under, behind ou in front of, certo? Sempre prestando atenção nos objetos. Depois, lá na 54, você vai escrever a preposição correta, de acordo com as figuras. Tem aí cinco, não, cinco figuras. As preposições estão lá embaixo, nas palavrinhas coloridas. Você vai só encaixar em cada retângulo. Na nossa chamada online, eu vou corrigir todas as atividades e tirar todas as dúvidas. Mas eu tenho certeza que vocês vão se sair bem, porque é um conteúdo fácil e vocês são muito inteligentes. Ok? Bye, bye! See you next class!